A CIDADE NO BRASIL O Mundo Secreto dos Jardins Gorgulhos. Distribuição Sinapse A palavra gorgulho é um termo bastante comum que as pessoas aplicam a uma porção de criaturas diferentes. Todos, no entanto, são besouros. O que os distingue são as partes da boca alongadas de uma espécie de bico, com as mandíbulas na extremidade, parecido com um grande nariz. O que também os diferencia são suas antenas, que na maioria das vezes são articuladas, como que dobradas em seu comprimento, e apresentam estruturas em forma de porrete na ponta. Quando eu era garoto e colecionava insetos, a coisa legal sobre os gorgulhos era que quase sempre eu podia identificar os que eram gorgulhos. Eram pequenos, de casco duro e com esse focinho diferenciado, meio parecidos com o Jim Durante. É claro que a outra coisa notável era que quando eu via os adultos sobre a vegetação, estavam quase sempre copulando. Me impressionava bastante como indivíduos podiam gastar tanto tempo fazendo aquilo sem se sentirem nem um pouco expostos. Os gorgulhos têm a singularidade de serem a família mais variada da ordem coleóptera, a dos besouros. É a ordem mais variada da classe mais diversificada de insetos, dentro do filo mais variado em todo o reino animal, os artrópodes. Existem pelo menos 48 mil espécies de gorgulhos no mundo, fato que faz deles o único e mais diversificado grupo de organismos de todo o planeta. A qualquer momento, num jardim comum, pode-se encontrar dúzias e dúzias de espécies de gorgulhos. E o número total de insetos presentes está provavelmente na faixa das centenas de milhares. É fato que talvez você não consiga perceber grande parte deles, pois frequentemente estão em sua forma larval, se alimentando dentro de pequenas partes das plantas. Dessa forma, eles realmente não podem ser vistos por você. Até os adultos são, por vezes, realmente muito pequenos, tão pequenos que poderiam estar em qualquer lugar. Normalmente, só percebemos os gorgulhos quando eles começam a fazer algo que não gostamos. O fato é que todos os gorgulhos são comedores de plantas, e na maioria dos casos, a quantidade de dano nem é tanta para se preocupar. Porém, há algumas espécies que causam efeito absolutamente devastadores por onde quer que passem. Provavelmente, a infestação mais significante seja a da broca do algodão, que é responsável pelo uso de quantidades inacreditáveis de pesticidas. As colheitas tornam-se quase impossíveis de se realizar de modo eficiente com a presença desses gorgulhos, pois eles atacam justamente o broto das plantas de algodão e destroem a parte que produz o tufo do algodão. Assim, reduzem em grande quantidade o rendimento, transformando uma colheita que poderia ter muito valor em um enorme desperdício. O que ocorre com as brocas do algodão é que elas são eficientes máquinas reprodutoras e também conseguem ficar à frente dos pesticidas usuais. Então, cada vez que um novo pesticida é desenvolvido para tentar controlá-los, eles imediatamente começam a desenvolver resistência. O que ocorre é uma verdadeira queda de braços. Nós encharcamos o campo com centenas de litros de pesticidas, e isso quase não surte efeito para eliminar a broca do algodão. O gorgulho da rosa é um dos mais conhecidos entre os jardineiros, porque normalmente nós não cultivamos algodão em casa, nós cultivamos rosas. A fêmea do gorgulho põe os ovos nos botões. Elas vão mastigando para dentro até formar uma cavidade onde depositam os ovos. E elas têm mandíbulas bastante eficientes. É por isso que possuem um bico bem comprido, porque assim podem penetrar mais fundo sem ter que fazer um buraco muito grande, o que atrairia possíveis predadores. Assim, mastigam através de diversas camadas de tecido. Depois se viram e depositam seus ovos dentro daquele espaço. Isto quer dizer que ali terá uma larva que ficará bem protegida e irá se alimentar por dentro do miolo da flor. Mas os adultos são a parte mais problemática, pois são eles que perfurarão os buraquinhos na flor enquanto se alimentam. E quando o botão desabrocha é que se notam essas grandes massas, que deveriam ser belas pétalas de rosa, e se descobre que estão criadas de buracos. Isso essencialmente destrói o desenvolvimento da flor. O gorgulho da persicária é outro que possui um relacionamento particular com um tipo de planta. Quando um inseto como o gorgulho é seletivo sobre o tipo de planta da qual se alimenta, ele precisa sintonizar seu ciclo de vida para combinar com o ciclo de vida do seu alimento. O que se vê, por exemplo, é que os gorgulhos da persicária, que comem as partes das flores, aparecem em grande número quando a persicária está em floração. A persicária é uma planta bem interessante. Algumas variedades são lindas flores de jardim, mas outras são, na verdade, ervas daninhas e bem difíceis de eliminar. Mas o mesmo gorgulho devora os dois tipos. Então, dependendo de qual variedade você tenha no seu jardim, o gorgulho pode ser um aliado ou um inimigo. De fato, acontece em numerosos casos onde os gorgulhos são realmente úteis. Por isso, se você assume que todos os gorgulhos são sinônimos de problemas, você deve ter cuidado para não julgá-los precipitadamente. Música 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 Um lago pode ser um elemento bonito em seu jardim, junto com um monte de adoráveis flores que você está cultivando cuidadosamente. Nesse caso, os gorgulhos podem fazer uma contribuição. Como em muitas outras partes do jardim, seu lago pode ser invadido por ervas daninhas. E como é um pouco mais complicado fincar raízes a um metro ou um metro e meio de profundidade, suas plantas aquáticas podem ser bastante suscetíveis na competição com as invasoras indesejáveis. Música Se existe uma planta em particular que você deseja cultivar, então uma infestação de gorgulhos pode ser realmente um problema. Mas por outro lado, se há uma planta que você deseja eliminar, então os gorgulhos podem ser seus melhores aliados. E esses estorvos ambientais estão em toda a parte. Eles foram espalhados por todo o mundo, na maioria das vezes com a ajuda humana, e realmente precisam ser controlados. Música O problema com a milfolha de Eurasiana é que esta planta foi retirada de seu ambiente original e inserida em outro lugar. Ela foi trazida da Eurasia para a América do Norte, e infelizmente obteve um enorme sucesso. O ambiente é propício para que ela se desenvolva, pois não possui o contingente usual de criaturas que se alimentam dela para manter seu crescimento sob controle. A boa notícia é que existe uma espécie nativa de gorgulhos que normalmente devora as espécies nativas da milfolhas, e dada a oportunidade, passarão a consumi-la como prato principal. Música Observamos situações em que eles podem devorar essas plantas inteiras até as raízes e dizimá-las quase completamente. O problema é saber todas as circunstâncias que permitirão que isso seja bem sucedido em toda parte. Assim, foram feitos todos os tipos de experimentos para tentar mover esses gorgulhos e manipulá-los para que consigam erradicar as milfolhas eurasianas com sucesso. Música Atualmente, utilizamos a mesma abordagem com outras plantas, como por exemplo a salicária púrpura, que foi introduzida do Velho Mundo para o Novo Mundo e se tornou um problema expressivo em alguns terrenos pantanosos, onde ela sufoca as outras vegetações. Nesse caso, foi necessário voltar ao Velho Mundo e coletar um punhado de espécies que se alimentam da salicária púrpura e inseri-los no ambiente daqui. De fato, se obteve um grande êxito na redução do problema. Música Os gorgulhos também foram usados para controlar outras espécies de plantas nocivas, ervas daninhas, como o cardo canadense, que apesar do nome, é uma espécie invasiva da Europa. Então, procurou-se um gorgulho europeu para poder controlá-lo. Desta vez, não foi uma tentativa muito bem-sucedida, porque o gorgulho que foi trazido para lidar com o cardo canadense parece ter desenvolvido um gosto inesperado por algumas outras variedades de cardo. É um risco que se corre. Quando se combate fogo com fogo, você se arrisca a sair queimado. Música O controle biológico de uma erva daninha não é uma meta simples de se alcançar, mas já foram obtidos alguns sucessos e os gorgulhos têm um papel a desempenhar, por serem muito específicos, quanto as plantas que compõem a sua dieta. Se conseguirmos descobrir como usá-los, esses gorgulhos tornam-se aliados úteis de um jardim. Música Mesmo um jardim que pareça calmo e tranquilo, na verdade tem inúmeros perigos escondidos. Existem muitos predadores e os gorgulhos, como todo mundo, tiveram que desenvolver várias estratégias para não serem comidos. Uma das características que os gorgulhos desenvolveram muito bem é o hábito de se fingirem de mortos. Essa é uma ótima maneira de se proteger de predadores, pois a maioria das criaturas procura seres vivos, e se você parecer morto, quem irá querer você? Mas o que ajuda na verdade não é o fato dos predadores pensarem que você está morto, é o próprio sistema deles que está sintonizado em movimentos. Eles espreitam alvos de um certo tamanho que se mexem, e se você não se mexe, você escapa de se tornar um alvo. Os gorgulhos continuam suscetíveis aos predadores, e ainda existem várias criaturas que podem se alimentar deles. O estágio de larva é o mais suscetível, mas os adultos também podem ser comidos. E quanto maior o gorgulho, melhor a fonte de comida em potencial. E realmente é um mundo perigoso para os gorgulhos. O que é isso? Contudo, os gorgulhos têm outra defesa, pois são difíceis de serem engolidos. A maioria, como muitos besouros, é impenetrável e difícil de se comer. Então, muitas vezes, você verá predadores pensando, ora, isso não vale o trabalho. Os gorgulhos são um extraordinário e variado grupo de insetos. Existem muitas variações e adaptações em todos os lugares no seu jardim e no mundo. Existe uma fantástica variedade de diferentes formas e tamanhos. Existe uma fantástica variedade de diferentes formas e tamanhos. Uma espécie interessante que você encontrará no seu jardim é o gorgulho do hibisco. Ele tem uma aparência um pouco estranha, com o formato de uma pera. É um pouco largo e afina até a cabeça longa e estreita. E o bico é extremamente longo e fino, especialmente nas fêmeas. Eu suponho que um bico particularmente longo torne a fêmea desse gorgulho atraente. Mas o fato é que, nos gorgulhos, como na maioria dos animais, é a fêmea que escolhe com quem vai acasalar. Os machos geralmente aceitam qualquer oportunidade que aparece. O motivo das fêmeas possuírem um bico mais longo que o do macho é porque o macho só usa seu bico para se alimentar. E a fêmea, além disto, ainda tem que cavar um buraco fundo no broto de hibisco para colocar seus ovos. Você pode ver uma porção de machos permanecendo nas costas das fêmeas, mesmo já tendo acabado o acasalamento. Eles continuam ali para impedir que outro macho tenha sua chance. Eles querem ter a certeza de que todos os ovos que serão colocados sejam os que eles fertilizaram. Como um gorgulho fêmea pode pôr um grande número de ovos, vale a pena perder mais algum tempo para garantir que todos eles serão seus. Depois que saem dos ovos, as larvas comem os embriões de semente, cavando-as e se alimentando do que há no seu interior. O que significa que quando você for colher as sementes do seu hibisco para plantar no próximo ano, encontrará uma porção deles com buraquinhos e as sementes não vão germinar, pois tiveram seus embriões comidos. Outra espécie de gorgulho interessante é o gorgulho da curaçavica, que é capaz de fazer o que poucas criaturas conseguem, se alimentar nas plantas curaçavicas. A curaçavica tenta se proteger produzindo uma seiva realmente imunda e tóxica. A seiva contém alcaloides químicos, que muitos animais consideram não apenas sem sabor, mas também tóxicos. No entanto, algumas criaturas descobriram maneiras de superarem bioquimicamente essas toxinas e assim poderem se alimentar impunemente. E ainda conseguem estocar essas toxinas e usar como mecanismo de defesa. Muitos deles fazem questão que todos saibam de sua toxicidade com cores de advertência, como o preto, o vermelho e o laranja. Os predadores aprenderam a deixar esses animais em paz por causa de seu sabor horrível. Os gorgulhos de curaçavica adultos, embora não compartilhem das cores de advertência, certamente fazem parte da multidão de sabor horrível e são capazes de se alimentar nos caules e folhas da curaçavica. Apesar da seiva ser grudenta, podendo capturar as criaturas e ser de fato bem tóxica, esses bichos conseguem se alimentar. O gorgulho da curaçavica consegue uma vida protegida por causa da sua relação com a planta tóxica. Quando chega a hora de colocar seus ovos, eles o fazem dentro do caule. A larva irá crescer protegida dentro do corpo da planta e se alimentará dentro do caule, onde ninguém irá vê-la a menos que o caule se quebre e se abra. Uma vez que a larva termina de se alimentar na planta, está pronta para o próximo estágio de seu desenvolvimento, o estágio de pulpa. Para fazer isso, ela tem que deixar a planta cavar através da parede do caule, cair no chão e entrar no solo, onde pode se transformar em pulpa com segurança. A larva vai fazer seu caminho através da folhagem e cavar para dentro da terra. E é lá que sofrerá a transformação física da forma larval para a forma de um gorgulho adulto. O subterrâneo é um bom lugar para se metamorfosear sem ser perturbado, mas não é o único. A larva do gorgulho da persicária, por exemplo, cria um saco protetor para si mesma, que é preso na parte de baixo da folha, onde irá crescer o adulto. No fim da estação do crescimento, quatro ou cinco gerações de gorgulhos irão nascer, atingir a maioridade e colocar seus próprios ovos. E esse ciclo irá se repetir até a aproximação do tempo frio os forçar a mudar de plano. Com a estação do verão chegando ao fim e as flores começando a morrer, o que toda planta e animal que vive na zona temperada tem que fazer é começar uma estratégia para poder atravessar o inverno próximo. Os gorgulhos, é claro, não são exceção. Como todos os insetos, eles começam a parar seu metabolismo quando a temperatura diminui bastante. Nesse ponto, eles têm duas alternativas, a morte ou a procura por uma maneira de prosperar. A maioria dos gorgulhos gasta a maior parte do verão se alimentando, acasalando e colocando ovos nas suas respectivas plantas. Mas quando a estação acaba e eles não precisam mais se alimentar nas plantas, eles geralmente caem das folhas e chegam ao chão. Nesse ponto, eles podem cavar um buraco no solo ou se esconder entre a folhagem caída ou em algum outro escombro para encontrar um bom lugar e evitar o pior que o inverno vai oferecer. Se tiverem sorte, serão cobertos de neve, o que garantirá mais isolamento. E se pararmos para pensar um pouco, a forma adulta dos gorgulhos é perfeita para enfrentar o inverno. Com seus corpos duros, pequenos e perfeitamente adaptados para se esconder debaixo da neve. Dormentes, mas seguros, esperando a primavera. Versão Brasileira Alcatel Teo total Teo total Teo total Teo total Amém.